Claro que a gente nublou, né, pra você não ver os ferimentos, a gravidade aí, mas uma menina de oito anos que foi agredida, né, agredida ali com pedaços ali, galhos de jabuticaba, né, e a mãe dessa criança, ela foi presa em Trindade, e a Michelle está acompanhando agora o desdobramento desse caso e vai dizer pra gente, né, como é que estão as investigações sobre essas agressões. Michelle, bom dia pra você. Bom dia, Loares, bom dia a todos que estão nos assistindo. A gente realmente fica com o coração apertado, né, a palavra pra descrever isso é gastura mesmo, tá? Eu vi as fotos, vocês estão vendo elas de forma nublada, mas a gente chegou a ver as fotos mesmo e dá essa sensação de revolta mesmo, né, porque a imagem é muito forte, essa criança, ela foi machucada, de verdade, ela não levou uma surra, ela foi espancada, foi com uma vara de um pé de jabuticaba, ela acabou tendo lesões, ferimentos graves por conta dessa agressão. A mãe, de acordo com a delegada, eu tô aqui na delegacia de Trindade, a mãe, identificada como Larissa da Silva Alves, foi presa ali no momento que o Conselho Tutelar chegou na casa dessa família, a mãe falou, não, eu bati mesmo na minha filha, porque ela tava fazendo bagunça aqui em casa e eu perdi a noção, perdi o controle e acabei batendo nela. Então, ela foi presa em flagrante, ela foi encaminhada para o presídio de Trindade, onde permanece. A audiência de custódia deve acontecer ainda hoje, tá, Loares? Ela disse que só vai falar apenas em juízo. Na casa, para o pessoal entender, né, o pessoal aí de casa que está nos assistindo, morava na casa dessa família. A criança, a mãe dela, a Larissa, que foi presa, o pai e mais três crianças que seriam irmãos da vítima. O pai chegou a prestar depoimento aqui na delegacia mais cedo e ele disse, ele confessou que depois da agressão, a esposa ligou pra ele e falou assim, olha, acho que eu exagerei, bati demais na nossa filha. Quem fez a denúncia foi o pessoal da escola. Quando essa criança chegou na escola, as professoras ali desconfiaram, viram a lesão, que inclusive ela tinha no rosto, né, uma ferida praticamente aberta no rosto, Loares. E aí essa criança falou, foi minha mãe que bateu. Então, as professoras ligaram pra polícia, fizeram a denúncia e foi aí que o Conselho Tutelar e os agentes também da polícia foram até a casa da família. A gente segue acompanhando aqui, a delegada vai falar com a gente daqui a pouquinho, Loares, e eu chamo assim que ela estiver disponível, tá? Michelle, agora olhando aquelas fotos, não foi uma simples vara, né, alguma coisa. Olha aí, ferimentos do rosto, parece que foi galhos mesmo ali de jabuticaba, segundo informações ali de vizinhos também. Daqui a pouco a Michelle Rosa vai trazer mais detalhes sobre a investigação, sobre esse caso aqui pra você, viu?